Eu vou levar ela para minha casa, essa vai curar o meu mal, eu vou casar com essa mulher. E eu penso na conversa de Salomão com seu pai Davi, chegando e explicando para Davi que ele tinha encontrado uma mulher. A mulher da sua vida, a mulher que estava fazendo ele balançar por dentro e por fora. A mulher que fazia ele sair mais cedo para o campo, ele fazia com que ele saísse da sua casa com mais inspiração, com mais amor, com mais dedicação. Aqueles que são casados sabem muito bem do que eu estou falando. Gente, como é bom a gente estar apaixonado, como é bom a gente ter uma mulher que a gente ama. A gente desperta com vigor todos os dias, a gente está em vontade de fazer todas as coisas. Ainda que a gente não saiba, a gente tenta fazer o melhor, porque é maravilhoso a gente estar apaixonado. E para vocês jovens que estão aqui, que estão na terra da solidão, vamos orar ao Senhor Jesus Cristo nesse homem. Porque essa terra é boa demais, é bom demais. Mas está lá, esse homem olha essa mulher. E ele vê algo nessa mulher que lhe cativa. Ele vê a parte exterior, assim como eu e você vemos. A Bíblia fala que o Senhor não olha para aquilo que está por fora, mas o Senhor olha para aquilo que está por dentro. Está lá só no nome que é um príncipe, olhando uma mulher que tinha derretido o seu coração. Mas essa mulher, ela se esconde dele. Essa mulher, ela não aceita o amor que o príncipe está lhe oferecendo. Se vocês puderem, essa semana, leiam o livro de Cantares. Ou essa noite ainda, são só oito capítulos. Debrucem o seu coração nesse texto. Para vocês entenderem bem aquilo que o Senhor quer falar conosco nesse livro. Está lá, essa mulher, e ela diz, olha, o rei olhou para mim. O rei olhou para mim. O príncipe olhou para mim. Agora eu não posso. Eu tenho que me esconder. E a Bíblia fala que ela se esconde numa caverna. Que ela vai para uma caverna, uma caverna de leões. E eu penso que Salomão não era um homem treinado na batalha, como foi o seu pai Davi. E eu penso que Davi, que Salomão olhou e falou assim, ah, na caverna de leões eu não entro. Tirar essa mulher daí eu não tiro. Eu tenho que esperar do lado de fora. E todos os dias ele saía para encontrá-la. E todos os dias ele a procurava. Mas chega o momento em que ele encontra essa mulher. E daí essa mulher faz uma declaração que literalmente foi o que o Senhor repousou no meu coração. E é a mensagem que eu vou ministrar nessa noite. No capítulo 1º, no versículo de número 5. No começo do texto ela fala assim, eu sou morena e agradável. Eu sou morena e agradável. Ó filhas de Jerusalém, eu sou como as tendas de Kedah. Como as cortinas de Salomão. Ela começa a descrever. Aquilo que ela era. Ela estava tentando explicar para o príncipe aquilo que ela via. E quando eu li esse texto alguns dias atrás, o Senhor falou muito claro comigo. Que Deus tem cura para complexos. Porque essa mulher ela falava assim, eu sou morena. Em outras palavras ela estava dizendo assim, olha eu sou uma pessoa de cor. Eu tenho na minha pele algo muito diferente do que a pele que o rei tem, que a pele que o príncipe tem. Mas ela não para simplesmente no eu sou morena. Ela tinha um valor próprio dentro da sua vida. E ela dizia assim, eu sou morena e agradável. Eu posso ter algumas marcas pelo lado de fora. Mas do lado de dentro eu sei aquilo que eu sei, realmente eu sei o meu valor. Ela começa a explicar e dizer assim, eu sou morena. Eu sou morena e ser moreno, gente, naquela época não era algo muito fácil. Ainda hoje nós sabemos que existe muito preconceito. Nós vivemos, somos frutos de um país que vive no meio do preconceito. É muito comum nós olharmos nos jornais as pessoas que estão passando por processos que difamaram alguém ou porque destrataram alguém por causa de alguma aparência, por causa da sua cor, por causa da sua religião, por causa do seu modo de viver. Essas pessoas hoje em dia estão sendo levadas para a justiça. Nós temos e somos frutos de um país que está cheio de coisas, de adjetivos contrários a alguma forma que nós somos. E isso já existia. Nesse momento em que a Sulamita fala, eu sou morena, mas eu sou agradável, ela estava tentando explicar a forma como ela mesmo se via. E se vocês continuarem lendo o texto, ela fala, olha, eu sou como as tendas, como a tenda de Kedá. As tendas de Kedá eram feitas com peles de cabra e essa pele de cabra era preta, completamente preta. Então o que ela estava dizendo? Olha, eu sou morena, eu sou escura. Você, o príncipe vai olhar para mim que sou escura? Trazendo isso para a nossa vida no dia de hoje. Por tantas vezes nós não aceitamos o amor do nosso Senhor Jesus Cristo para as nossas vidas. E queremos criar adjetivos dizendo, Deus, mas o Senhor vai olhar para mim, eu que sou um traficante, ou que fui um traficante, eu que tenho a minha perna torta, ou que o meu olho não é certo, o meu nariz é grande, a minha cabeça é larga. Deus, por que o Senhor tem me olhado? E Ele te olhou porque Ele te ama, Ele vira em você algo especial que Ele poderia trabalhar. Aleluia! Eu sou morena, mas eu sou agradável. E tem muitas pessoas que estão paradas na primeira parte. Eu sou morena, como se o mundo precisasse ouvir justificativas. Ninguém precisa se justificar com o amor que recebeu de Deus. Quando o príncipe te olhou, você tem que se sentir a pessoa mais amada do mundo. Eu sou morena, eu sou morena, eu estou vendo que a minha pele é escura, é diferente da sua, príncipe. Eu sou completamente diferente de você. O que você quer comigo? E o príncipe falava, eu quero o teu coração. Não, eu não quero só o teu coração, eu quero você por inteira. Você vai ser minha, eu quero trazer você para perto de mim. É um texto de gente maravilhoso. E Ele começa a descrever a ela da forma como Ele a via e não da forma como ela se via diante do espelho. E tem muitas mulheres que estão se colocando na frente do espelho e não estão gostando da imagem que estão vendo. Deixa eu te falar, você é a menina dos olhos do Senhor. O Senhor que fez assim. Aleluias! Eu sou morena. O meu Jesus está vindo buscar uma igreja que é morena. O meu Senhor está vindo buscar uma igreja pronta e eu faço parte dessa igreja. E você também faz. Então pare de ficar buscando justificativas, tentando se explicar para o mundo como se você tivesse que dar satisfação para alguém. Ela não tinha que dar satisfação para ninguém. O príncipe olhou para ela e aceitou ela da forma como era ela. Como era ela. E Deus olhou para nós e nos aceitou da forma como nós somos. Mas Ele quer trabalhar em nossas vidas, começando com a própria aceitação. Se você não se amar, ninguém vai te amar. Se você não aceitar você da forma que você é, não espere que alguém aceite você. Mas o Senhor, Ele te olha e sabe que você é especial. Porque foi Ele que te formou da forma como você é. Ele te fez assim. Ele te ama. E você não precisa justificar para ninguém o tamanho desse amor. Eu sou morena. Mas eu sou agradável. Eu sou morena. Mas eu sou agradável. Nós fazemos parte de um casamento ainda maior do que de Salomão e a Sulamita. Porque nós somos a igreja. E a igreja não é composta simplesmente de pessoas que têm características próprias. Muito pelo contrário. Somos todos distintos. Cada um de nós tem uma formação. Cada um de nós tem um grau cultural. Mas todos nós têm o mesmo esposo. Todos nós temos o mesmo doivo. Nós fomos escolhidos pelo príncipe assim como ela foi escolhida. Ela fica mergulhada dentro de si mesma. Eu não posso aceitar o tamanho desse amor. Ela começa a falar que ela sente falta do príncipe. Ela começa a dizer e sentir coisas tremendas pelo príncipe. Nós temos que sentir o mesmo pelo nosso Senhor Jesus. Como a minha alma almeja ver o rosto do meu Senhor. Nós temos que estar todos os dias pensando. Será que o moivo chega hoje? Nós temos que estar prontos esperando o Senhor. Mas ela não conseguia se ver dessa forma. Eu sou morena. Eu sou morena. Eu sou morena. Eu sou morena. E você continua com a mesma situação. Com a mesma atitude diante de Deus. Eu não sou digno desse amor. Eu sou pecador. Eu sou uma vida torta. Eu sou completamente errado. Deixa eu te falar que o Senhor nunca erra de endereço. Ele chamou você. Ele tem o teu nome gravado na sua mão. Porque Ele te ama. Ele não vai largar você de forma alguma. Mas Ele tem que te livrar dessa situação. A sua meta precisava ser livrada. Ela precisava sair dessa forma como ela estava vivendo. Tentando se justificar. Se vocês lerem um pouquinho mais adiante. Ela fala assim. Olha. Eu sou morena porque os meus irmãos me colocaram para cuidar da vinha. E o sol me queimou. Foi o sol que me queimou. Ninguém. Meus queridos com todo respeito. Ninguém fica preto porque está no sol. Eu vivo na Flórida e tem muito sol na Flórida. Mas a minha esposa continua sendo loira. Ela não ficou morena por causa do sol. Eu nunca vi ninguém nascer branco e de repente ficar moreno por causa do sol. Não existe isso. Não existe isso. Mas na cabeça dela, ela tinha que se justificar. O sol me queimou. Os meus irmãos me colocaram para cuidar das vinhas deles. E olha, da minha está largada. Eu estou fazendo tudo o que os outros mandam, mas para mim mesmo não estou.